Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Oito Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo, e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me propõe a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. E tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Oito Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Cinco Dois Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Sete Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Oito Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Oito O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Oito Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Sete Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Oito Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Oito Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Dois Zero Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Oito Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Cinco E tudo o que toco vira umano. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Oito O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Dois Zero Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Oito Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Sete Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Zero O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete Zero Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Sete Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Dois E tudo o que toco vira ouro. Sete Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Oito O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Sete Quatro Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sete O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Sete Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Sete Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sete Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer a sua. Sete Quatro Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sete Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sete O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sete Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. Sete Quatro Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sete Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Sete O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Sete Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sete Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. Sete Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Sete O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete Há dinheiro em abundância para todos. Sete Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sete Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Sete Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sete Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sete De forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sete Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Sete Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Sete O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sete Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Sete Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sete O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Sete Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Sete Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Sete Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Sete O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete Há dinheiro em abundância para todos. Sete Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sete Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Sete Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sete Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sete O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete E tudo o que toco vira ouro. Sete Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Sete O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Sete Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sete Eu preciso de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sete O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Sete Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar com a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar com a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. E tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.